Continuando a nossa viagem pelo continente africano, que tem seleções, que tem treinadores europeus, hoje iremos falar de um treinador que causou algumas polêmicas, foi cotado para dirigir outras seleções, mas está fazendo um brilhante trabalho em uma seleção alternativa. Ficou curioso? Então aguarde um pouquinho aí porque você já vai saber de quem eu estou falando. Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao canal Femecias, roda a vinheta e eu já volto. De volta, vamos fazer uma viagem agora lá para a Bélgica com destino final para a Gâmbia, da qual esse cara está revolucionando essa seleção africana. Mas sem mais delongas e enrolações, bora falar da carreira do ex-meio-campista e atual treinador Tom Santfielde, nascido na Bélgica mesmo no dia 29 de 13 de 73. Ele foi um meio-campista que passou por equipes como Lomel, Dill e Westerl, da qual ele encerrou a sua carreira prematuramente aos 17 anos, mas embora tenha jogado mais alguns anos semiprofissionalmente. Mas a sua carreira começou a ganhar relevância no futebol quando ele virou treinador, passando por equipes e seleções de vários países, ou seja, ele começou a selecionar muitas camisas e histórias. Passando por Malta, passando por Bangladesh, pela Nigéria, da qual ele foi diretor técnico, passou também por Jordânia, Namíbia e tantas outras seleções, inclusive da Namíbia e Nigéria, mais pra frente eu vou contar uma coisa não muito legal que aconteceu com o Tom Santfielde. Então, mas a sua carreira começou a ganhar total relevância quando ele assumiu a seleção gambiana em 18 de 7 de 2018. Só que eu não vou contar agora isso pra você. Eu vou fazer uma pausa, eu vou deixar os flyers onde eu compro tudo isso aqui, e mais alguns acessórios pra contar essas histórias pra vocês. Aí eu vou contar um pouquinho dele da trajetória na seleção gambiana e eu já volto. De volta, vamos falar agora a trajetória do Tom Santfielde na seleção de gambiana. Ele assumiu a seleção, como eu falei, no dia 18 de 7 de 2018. E desde lá ele tem feito um grande trabalho e a seleção tem apresentado uma grande evolução, mas muito grande mesmo. Ele começou a conversar com jogadores que já não queriam mais atuar pela seleção e através do seu bom trabalho os jogadores se destacaram, hoje estão jogando em ligas expressivas da Europa. E com tudo isso veio o prêmio. Eles foram, se classificaram e disputaram a sua primeira Copa Africana de Nações que foi realizada em Camarões em 2022, na qual o Senegal levou a taça pra casa. Mas isso aí já são outros títulos e outras histórias. Gâmbia surpreendeu porque num grupo que tinha, além da Gâmbia, Mali, Tunísia, seleções tradicionais e a Mauritânia, eles deixaram a Mauritânia na lanterna e a Gâmbia classificou em segundo lugar no grupo deixando a Tunísia pra trás. Isso mesmo, deixaram uma seleção muito tradicional pra trás. Só que as surpresas não pararam por aí. Aí, Gâmbia foi pegar a Guiné, que é uma seleção tradicionalíssima em que na época tinha um Nabi Keita, que jogava no Liverpool na época, tava jogando muito bem na Copa Africana, mas Gâmbia não quis nem saber. Gâmbia despachou a seleção guineense. O povo gambiano já ficou em euforia. Mas aí, chegou nas quartas de final, a camisa de Camarões pesou muito mais, aí eles despacharam a seleção de Gâmbia. Mas isso aí já não importava mais, porque o trabalho já tinha sido muito mais do que bem feito. E até hoje o Tom Santiféu tinha ido acolhendo bons frutos desse trabalho, porque, novamente, ele classificou Gâmbia pra próxima Copa Africana de Nações, que será realizada em 2024, lá na costa do Marfim. Você quer saber o que eu acho que o Tom Santiféu vai fazer o ano que vem com essa seleção? Então me aguardo um pouquinho, eu vou deixar uns fris pra likes especiais, spoiler do próximo vídeo, vou falar muito mais coisa da carreira do Tom Santiféu e eu já volto. Tô de volta, vamos falar mais um pouquinho da carreira do Tom Santiféu. Tom Santiféu é um treinador que ele é adepto do 4-3-3 defensivo. Agora eu vou contar umas histórias. Uma não foi nada agradável que aconteceu com o Tom Santiféu quando ele dirigia a Naníbia. O Stefan Keshe, que já é falecido, que treinava a Nigéria nessa época, ele quis dizer que o Tom Santiféu não entendia nada de futebol e que ele deveria voltar pra Bélgica. O Tom Santiféu ficou enervado, ameaçou levar uma ação pra FIFA contra o Keshe, mas no final, ó, não pegou nada. E o Tom Santiféu, por esse bom trabalho em Gâmbia, antes do Riber Robertson assumir a seleção camaronesa, ele foi um dos nomes colocados lá na mesa da seleção camaronesa, mas acabou não acontecendo. Bom para o futebol de Gâmbia que tem até hoje o Tom Santiféu de no seu comando, da qual ele tem contrato até o final de 2026. Aí você me pergunta, o que esperar de Gâmbia na próxima Copa Africana de Nações? Eu não digo não só na próxima Copa Africana de Nações, eu acredito e eu aposto que Gâmbia vai surpreender, porque como eu falei, já tem jogadores que jogam já na Liga Italiana, já tem jogadores que jogam na Turquia. Antigamente, pra você ter uma ideia, na primeira Copa Africana, os jogadores jogavam muito ali na Escandinávia, e hoje não, já estão em centros já de destaque do futebol europeu. Então Gâmbia tem tudo, não só pra surpreender essa próxima Copa Africana, mas como nas eliminatórias da Copa do Mundo, Gâmbia é uma das candidatas a fazer zebra nessas eliminatórias. Bom gente, o vídeo está aí, eu espero que vocês curtam. Façam esse vídeo chegar ao Tom Santiféu, a Federação Gambiana, aonde vocês quiserem que ele chegue, principalmente a quem aprecia o futebol africano. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns canais de futebol africano que eu recomendo. E sempre peço pra você, se você não chegou aqui no canal agora, não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe com seus amigos, porque você não sabe qual a enorme força que você está me dando pra fazer esse canal, porque ele não é pra mim, ele é feito pra vocês, inscritos. Bom, spoiler do próximo vídeo, ainda uma viagem pela Bélgica, mas com destino final para a África do Sul, para falar a carreira do treinador Hugo Bross. Não conhece? Você vai conhecer a história desse cara que falta um título pra ele ser o Mister África. Você vai saber de toda essa história no próximo vídeo. Um abraço, fique com Deus e... Tamo junto!